Explicações pessoais, pela ordem, o vereador Edilão Fio. Senhor presidente, despento os cumprimentos uma vez que já os fiz. Senhor presidente, gostaria nas explicações pessoais, explicar o porquê de alguns requerimentos. A indicação número 138 de 2017, que é sobre a renumeração salarial das conselheiras tutelar. Uma vez que os salários delas, presidente, estão muito defasados, uma conselheira hoje em Tumbiara ganha 1.400 reais. E na nossa cidade, que passa de 100 mil habitantes, só temos 5. Então, eu venho através deste, pedir ao senhor prefeito que considere o meu pedido e peço também aos senhores demais vereadores que possam estar assinando junto comigo esse projeto para que elas recebam melhor. Uma vez que nós temos vizinho aqui, que é o município de Goiatuba, que o salário deles é 2.700 reais. Então, não peço nem que seja para que seja 2.700 reais, mas que reparem e que melhorem um pouco para elas. Outra questão, senhor presidente. É sobre o ofício 065-2017, o qual parece que veio em encontro hoje que o nosso secretário de governo aqui está nessa casa e que em fevereiro ele me respondeu ao ofício que eu enderecei ao senhor prefeito falando sobre a passarela ali do córrego Água Suja, de frente ao colégio Manuel Teodoro e ao qual me dizendo, sim, que o prefeito ia fazer essa obra e que realmente era de necessidade. Só que essa obra, pelo que me consta, essa obra deve ficar em torno de uns 20, 30 mil reais. E eu sei que, na verdade, já conversei com vários secretários a respeito dessa obra. Conversei com o professor Zé Márcio, com o Zé Augusto, com o Zé Armando, estive falando pessoalmente com o Cacá, até mesmo com a Maria Auxiliadora, mas no qual eles colocaram esse projeto junto com, vamos dizer, a reestruturação da Avenida Rogelina. Graças a Deus eles conseguiram um dinheiro que estava até perdido, que era um fundo perdido, de 300 mil reais. Mas só que essa passarela, nós estamos precisando dela muito. Uma vez que até o vereador Silviano Campos pediu aqui que fosse colocado ali um semáforo, porque o trânsito ali é imenso. E sem contar essa necessidade, como tem muitos pais, muitos automóveis que estacionam ali, muitos pais dão aquela famosa paradinha para o filho descer. E, infelizmente, foram vários militares que já multaram muita gente ali. Essa semana mesmo eles estavam lá. Então, eu peço ao senhor prefeito que repense nesse pedido meu e que mesmo não venha esperar essa verba aí de fundo perdido, mas que faça a construção dessa passarela o mais rápido possível. No mais, gostaria aqui, está também, de agradecer ao senhor prefeito. Eu estive com ele no Sereia agora, ontem, na qual ele estava fazendo a visita nas entidades com as quais ele fez parceria, a qual que é um vínculo humano que, muitas das vezes, essas entidades prestam serviço ao órgão público. Por quê? Porque ele faz muito pelo próximo. Meus parabéns ao senhor prefeito e meus parabéns às todas as entidades que contribuem para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Tchau, gente. E aí Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.